Oi, Gominachas! Tudo bom! Aô! Hoje a gente toca um presente super especial da Tawana Se inscreve Se inscreve no canal dela Vai estar aqui na descrição E também com... Cadáver Ele não é quando vem com o Jonathan Como é? Amigo de 21 anos Amigo de 22 anos Ele é a idade dele Então o vídeo é cantando com fone e sem fone E a gente canta bem Aham! Son Music nos contrate Por favor, porque olha Só pérolas Só que assim, no ranking assim ó De 1º, 2º, 3º lugar, a Gabi em 1º Eu em 2º já tenho 3º É verdade! Não! Então gente, assiste o vídeo Acho que ficou muito bacana Muito legal Você tomou muita risada E vai contratar a gente Sony Music, olha nóis! Entra ela Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu bateto forte com o teu amor Ducatiou Me tortiou Me tortiou Veio ela na foia Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vim em defesa Coração Perdeu a luta Sem medo Bebê Deu a vida Sou feira Quero estar com... Ai eu errei! 10 pra 5 10 pra 5 Não vou acordar fodeu É 10 pra 5 Essa hora eu já devia estar dormindo 10 pra 5 Não vou acordar fodeu É 10 pra 5 Essa hora eu já devia estar dormindo Levantar a tempo vai ser impossível 10 pra 5 10 pra 5 Não vou acordar fodeu É 10 pra 5 Essa hora eu já devia estar dormindo Ó, como eu sou muito bom, vou até tocar Desculpa visitar Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se louvando Vou ter que deixar Medinha de balada E dá outro gosto Pra essa Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Cê acredita? Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando sarrada no acasami Tá só na maldade, acabando comigo Queria ir pra ver Jeanette e Federica E ela chega sinando Lá em cima, mandando Sarrada no ar com as amigas Tá só... Gente! Amigas, negócio é o seguinte São duas músicas em inglês Eu só consigo cantar com o fone Então eu vou, tipo, dar uma palhinha Assim, ó Começou a ver, amiga Everyday, everyday, everyday He gave it to me, everyday, everyday Everyday, everyday He gave it to me Everyday, everyday I ain't gonna tell you Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday He gave it to me Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday He gave it to me Não é agora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Gente, eu vou parar Eu quero que a minha vida mora Aparece aqui A pessoa não vai morrer Eu vou pra última Eu prometo que agora vai Te olhei Você me olhou Nanananananana Não tinha o meu amor Pra a primeira vista Até vou Você aparecer Do nada E arrancar sua minha cachaça Com seu beijo de batom É você aparecer Do nada E quem diria Aqui no carro Agora até te li meu som E quem me viu Se vestir hoje Não acreditaria Que o cachaceno Me deu Homem de família Me viu Meu Deus Acreditaria Troquei o bar Agora é sua cemeteria Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Quando ela chegou no fluxo Que ela parou, cintura fina e um burro grande Não teve quem notou Cabelo longo, homem, troca o sentimento por sensação Faz pose pra foto, tirando o outro Esqueceu quem feriu o coração Ela manda o quadradinho Sensacional Assim você vai dar mais Ela manda o quadradinho Sensacional Eu vou cantar daquele jeito assim, mais ou menos Não No, I don't wanna Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na I don't want no scrub Scrub is a girl that can't get no love from me Hanging out of front on your side of this bitch-friend's vibe Trying to hide at me I don't want no scrub Scrub is a girl that can't get no love from me Que era a parte da mulher Peraí Não Agora é a parte da mulher No, I don't want no strong Strong is a girl that can't get no love from me Trying to hold up I don't want no strong Strong is a girl that can't get no love from me É, ela é do jeito que eu gosto A mulher ela tá fazendo não sei o que apaga a luz Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um troço Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Uh, Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um troço Tira ela de perto se não vou fazer besteira Tô brincadeira Espero que ela tenha pelo menos dezoito Se não eu tô muito Me dá pra ela que eu vou perguntar pra ela Se ela já pode ou esconde da mãe dela Sua carinha que eu pegue o sorriso Vai lá do que? Vai lá do que? Vai lá do que? E faz o que? É, ela tá bonitinha na suquinha Sabe fazer Adora fazer Pago pra ver Jesus apaga a luz Uh, ela é do jeito que eu gosto Ela for até o chão vou ter um troço Não, 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 não Fechei, fora Fui Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Ela for até o chão vou ter um troço Chega Calma, o chão não acabou Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto a gente se divertiu gravando esse vídeo Muita se risada Olha, eu tô até rouca aqui Então, gente, deixe seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Beijo pra vocês e tchau, tchau